Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros aqui do Psicologia Nova e estamos iniciando um novo projeto aqui dentro da nossa casa, um projeto de correção de provas da Banca Vunesp e vou passar alguns minutinhos conversando com vocês sobre esse curso e esse projeto, principalmente porque eu acredito que esse seja o ano dessa banca e acredito que o próximo ano também seja. Então temos tido muitas prefeituras, até promessas de tribunal com essa banca, talvez Ministério Público, enfim, tudo que vocês imaginarem. Gente, a ideia aqui é, eu selecionei algumas provas da Banca Vunesp dos últimos dois anos e nós vamos começar com a prova mais recente aplicada pela banca. Combinado? A prova de Valinhos. Vamos começar daqui a mais uns 4 ou 5 minutinhos, eu prometo para vocês. E assim, algumas dificuldades aqui. A primeira é que a banca dificilmente solta suas provas, aliás quase nunca faz isso. Então vocês viram, eu fiz um compilado, fiz um compendio distribuído nos nossos grupos do WhatsApp, mas é preciso corrigir. Por que é preciso corrigir? Primeiro, as questões da banca não são triviais. Segundo, elas, em termos de dificuldade, elas são tão difíceis, por exemplo, as provas, quanto as questões da Fundação Carlos Chagas ou até das bancas CESP, barra Sebrasp. E a ideia aqui é trabalhar com vocês com alguns pontos. Alisson, eu já fiz a prova de Valinhos, eu acertei tudo. Ótimo, ótimo para você. Eu preciso assistir aos vídeos, sim. Primeiro porque somente nos vídeos vocês vão ver as informações que nós precisamos passar. Como combinado, como colocado na descrição do nosso curso, vocês vão receber em PDF somente o quê? Somente o texto das questões. Por quê? Porque é um curso eminentemente baseado em vídeos. Então, a ideia aqui é, você vai assistir ao vídeo, vai acompanhar, vai entender a forma de interpretação, vai perceber que em quase todas as provas da Banca Funesp, lá para o final das questões, parece que o examinador cansa. Então, nós encontramos vários blocos. Ah, questão de saúde mental aqui, de desenvolvimento aqui, duas ou três. Aí, no final, parece que o examinador cansa, o que me dá a entender que é apenas um. E aí, ele começa a saltear uma questão aqui, outra ali. São questões de muito bom nível. Então, você tem que aprender a ler e, principalmente, a interpretar. Esse é o primeiro ponto. Entender a Banca. Segundo ponto. Eu vou trabalhar com as referências dadas pela Banca. Então, eu sei que você provavelmente pegou essa prova ali. Ué, essa aqui eu respondo assim. Mas, meu papel de professor não é dizer só... Ah, você responde assim. É dizer de onde é que saiu a questão. Então, nós vamos encontrar nessas próximas 30 questões, e já estou analisando aqui um pouco da própria prova. Nós vamos encontrar nessas próximas 30 questões, mais 10, onde nós, de fato, conseguimos identificar exatamente o ponto. Então, se você está estudando, você domina, um exemplo, psicanálise. Você domina depressão. Você sabe o que é melancolia. Você sabe o que é luto. Talvez tenha até feito outros cursos conosco, onde nós trabalhamos diretamente com Freud. Freud diferencia depressão, luto e melancolia. Na melancolia, essa perda não é elaborada. Há uma recusa. Aí você vai para uma questão da Unesp e você vê que não tem nada a ver. Quando eles falam em depressão melancólica, eles estão falando de acordo com o autor, que eles cobraram em algumas outras provas, poucas, nos últimos anos, nos últimos dois anos, que é o Zimmermann. Então, o Zimmermann, estou dando um exemplo aqui, ele tem uma interpretação muito própria da situação. O que o examinador faz? Ele pega o texto, copia, cola e joga lá. Professor, mas isso torna a prova muito difícil. Eu sei. Mas eu acho que o examinador da Unesp, ele tem melhorado ao longo do tempo, como nós vamos ver nessa prova. Então, além dele pedir que você decore, o que tem sido uma prática muito forte na banca, ele vai pedir também que você interprete, porque ele sabe que você não é capaz de decorar tudo. Então, vamos ter uma questão sobre estatística nessa prova. Nós vamos ter uma questão sobre neuropsicologia. Então, fala lá da área óbito frontal, dentro da área pré-frontal, qual que é a patologia associada. Tem uma questão sobre avaliação psicológica do VISC. Ah, VISC 4. Professora, não decorei tudo. Não dá para decorar. E o examinador sabe. O que ele vai deixar, ou pelo menos nós entendemos dessa forma, o que nós vamos encontrar em cada uma das questões são dicas. São pistas, são drives que vão direcionar para a resposta. No máximo, você vai ficar na dúvida entre duas. Como não poderia deixar de ser, fazendo aqui essa avaliação da prova de Valinhos, nós temos uma questão que nós entraríamos com recurso. Tem uma outra que é polêmica, talvez entremos... Enfim, nós estamos exibindo esse nosso curso aqui, trazendo essa primeira prova para vocês, antes dos recursos serem avaliados pela banca. Dificilmente a banca Vunesp altera um gabarito. Dificilmente a banca muda um posicionamento, ou anula uma questão. Dificilmente isso acontece. Então, assim, nós vamos trabalhar com essas questões de acordo com o que nos foi oferecido. Tá certo? Se você tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, crítica, desde que seja o construtivo, claro, porque nós estamos do mesmo lado, manda para o nosso fórum, que quase todo sábado eu paro lá para responder as questões de vocês. Tranquilo? Então, bora lá. Lembrando, o concurso é um negócio muito sério para você misturar com a vida real. Então, toma muito cuidado e preste atenção no que eu separei para vocês nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro sobre a prova da Vunesp. Dá uma olhadinha aqui. Então, Vunesp Valinhos 2019, vamos dar uma olhada aqui. Primeira questão, e nessa nossa primeira aula nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com as dez primeiras questões. Bem simples, bem rápido. Olha só, primeira questão. Para Leontiev Vygotsky, que é um cara que cai, nós sempre falamos dele em nossos cursos. E, assim, já é importante até a gente destacar isso. Esse curso daqui não é feito para uma prefeitura, para um concurso X ou Y. Ele vai servir, claro, algumas questões serão inúteis para a sua preparação, se você já estiver com um edital na praça. Talvez não caia estatística para você. Mas ele vai servir para a banca, certo? Para você falar, respirar, viver a banca Vunesp. Volta para cá. Questão 31, para Leontiev Vygotsky, o nosso cara do desenvolvimento. É quase que questão certa. Se o seu edital pedir desenvolvimento, teremos pelo menos uma questão de Vygotsky ou de Piaget. Mas não é uma questão muito trivial, não. Eu esqueci de falar. Última coisa, prometo. E aí eu volto para cá. Mas eu acredito que essa prova tenha sido, em termos de dificuldade, uma prova média. Certo? Tem questões difíceis, outras muito fáceis. De um modo geral, uma prova bastante mediana. Para Vygotsky, a mediação é um processo essencial para tornar possíveis as atividades psicológicas voluntárias. Ou seja, intencionais. Então, segundo teórico, os processos de mediação. A primeira pergunta que eu sempre faço é a seguinte. Gente, me acompanha aqui. A primeira pergunta que eu sempre faço é a seguinte. Do que fala a questão? Banca Vunesp. Do que fala a questão? Mediação. Para quem? Mediação para Vygotsky. Mediação para Vygotsky. Ótimo, tranquilo, muito fácil isso. Dentro da mediação para Vygotsky, o professor falou durante o discurso dele de alguma coisa que nós precisaríamos prestar atenção? Não. Eu estou fazendo esse jogo, mas na verdade eu vou fazer isso praticamente, quando eu não esquecer, com todas as questões. Porque tem posicionamento de banca. E é isso que vocês vão aprender aqui ao longo das resoluções. Vamos lá. Sobre a mediação. A letra A fala. Já estão ativos e podem ser identificados em crianças muito pequenas. Professor, eu tenho a mediação desde o início da vida? Vou colocar um ponto de interrogação aqui. Vamos ver. Vamos ver se dá para deduzir ou se nós precisaríamos apelar para, sei lá, uma decoreba mesmo. Eu acho que dá para trabalhar com os dois caminhos. Vejamos. Letra B. São constituídos pelas funções psicológicas básicas do ser humano. Gente, a mediação trabalha com as funções psicológicas superiores. Superiores. E aqui vai entrar também a socialização. Será que nós temos tipos de mediadores? Vamos ver daqui a pouco. Letra C. Assemelham-se aos mecanismos mais elementares, tais como as ações reflexas. Primeiro, a mediação é uma estratégia, uma forma de aprendizagem muito complexa que, enfim, já dá a resposta aqui. Mas que não parte dessas ações reflexas. Está errada. A letra B e a letra C nós sabemos que estão erradas. Está certo? Lembrando, o campo é mediação. Letra D. Sofrem transformações ao longo do desenvolvimento dos indivíduos. Então, do que eu estou falando aqui? Veja se faz sentido. Os processos mediação sofrem transformações ao longo do desenvolvimento dos indivíduos. Letra E. Eu vou pular a letra D. Colocarei um pontinho de interrogação. Letra E. Traduzem uma relação direta entre o ser humano e o meio ambiente. Traduzem uma relação direta entre o ser humano e o meio ambiente. Professor, eu já estudei com você e já vi que essa história de mediação, essa história de mediação, na verdade, ela não é uma mediação, como nós poderíamos dizer, apenas de fazer a introjeção. O Vigotes que vai trabalhar com isso, ele vai dizer que a mediação, ela tem relação com a introjeção, mas não tem a ver somente com a introjeção. Vai além. Na introjeção, você traz algo de fora para dentro, você aprende algo social, reconstrói algo social dentro de você. Está certo? Essa letra E, então, ela vai estar bem errada. Letra E. Traduzem uma relação direta entre o ser humano e o meio ambiente. Uma visão mais rasa da situação, a gente pode até imaginar que faz sentido. Gente, Vunesp é uma banca perigosa nesse ponto. A questão não precisa fazer sentido, ela tem que estar correta. Por quê? Porque a letra A, se você não entende muito de Vigotes, está correta. Não está. A letra D, se você não entende muito de Vigotes, está errada. Você vai ler e, poxa, será que não é uma coisa só que se mantém? E a letra E, quando você lê, você olha, faz sentido. A letra A e a letra E fazem sentido. A letra D, que é o gabarito correto, se você entende pouco de Vigotes, que você olha e acha. Não, é fácil de quebrar. Vamos lá. Geralmente, essa proporção funciona. Em quase todas as provas da Vunesp que nós observamos, desde que nós começamos a trabalhar, nós encontramos mais ou menos uma proporção A, URIA. Isso muda com raras exceções. Mas, de um modo geral, nós temos mais ou menos um terço de questões que seguem uma bibliografia. Certo? Essa bibliografia muda e tal, mas é copiado e colado. Então, na hora da prova, se você ficar em dúvida entre duas assertivas ou três, imagine de onde eles copiaram e colaram isso. Então, você não vai recorrer, primeiramente, ao bom senso. Porque o bom senso vai te enganar. Já que é copiado e colado, é de algum autor de referência. A Vunesp dá essa colher de chá. Não é que nem outras bancas que tiram lá da caixa prego isso. Mas é de algum autor de referência. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários que eu trouxe para vocês. A letra D, eu acabei adiantando a resposta, é a nossa correta. Letra D. Sofrem transformações ao longo do desenvolvimento dos indivíduos. Apenas para deixar registrado aqui, então, gabarito. Gabarito, letra D. As outras três estão erradas. Professor, eu não entendi. Ok. Então, você está no lugar certo, porque agora eu vou explicar para vocês os assuntos que vocês têm que saber acerca da mediação. Olha só. Eu separei algumas frases importantes que estão em nossas aulas e outras que eu trouxe também para complementar nossos conteúdos. O que é mediação? Se liga aí. Através da presença do outro, o sujeito internaliza processos externos em um processo de formação das funções psíquicas superiores. Professor, função psíquica superior, tudo bem. O senhor explicou isso. Mas internaliza processos externos. E aí, nós temos uma assertiva falando o seguinte. Traduzem uma relação direta entre o ser humano e o meio ambiente. Ok, meu querido. Eu falo isso. E aí, só para nós não termos nenhum problema aqui nessa letra E. Traduzem uma relação direta entre o ser humano e o meio ambiente. Na verdade, nós temos dois erros. O primeiro é. Tudo bem. Eu posso, de um modo geral, até aceitar isso. Veja bem. Uma das funções da mediação é fazer essa transição entre o meio externo e o meio interno. Apesar do que há o interno e o interno também dentro da mediação que Vigozzi vai falar bem pouquinho sobre isso. Mas qual que seria o principal erro dessa letra E? Algumas pessoas acertaram. E algumas pessoas também entraram com recurso. Terminou a prova. Alguns alunos mandaram algumas questões. Ah, como é que eu devo interpretar? Da seguinte forma. Presta muita atenção em algumas palavrinhas que conduzem a uma especialização do sentido. E aqui na letra E nós temos uma relação direta. A pergunta que eu faço é Ela é direta ou ela... Essa relação da mediação, ela é direta ou ela é mediada por alguma coisa? Ela é mediada. É o que nós vamos ver. O erro está aqui, gente. O erro está aqui. O professor Alisson acredita, o professor Alisson sou eu, acredita que só falar que é entre o ser humano e o meio ambiente seja algo pobre. Mas talvez até aceitável dentro de um determinado contexto. Se eu não tivesse mais nenhuma correta, eu marcaria fácil essa letra E. Não é o caso. No entanto, eu tenho um outro erro. Esse erro daqui é 100% erro, viu? E eu falo isso assim, de forma muito natural para vocês. Que é o seguinte. Nós vamos encontrar na Banca Vunesp algumas assertivas. Eu não sei do gabarito, não sei do que está acontecendo. Eu tenho que responder na hora. Algumas assertivas eu vou encontrar, às vezes, uma casquinha de banana ou outra. Eu vou eliminar aquelas que estão 100% erradas. Muito cuidado, viu? Então, é normal encrencar com as assertivas, é, mas segue adiante. Vamos continuar aqui a nossa leitura. É uma relação de interação intra e interpessoais e de troca com o meio. Vocês estão vendo o quanto que isso daqui amadurece, a versão anterior, né? Para concursos, estando só isso daqui, eu considero como correto. Mas cuidado, é uma relação mediada, sempre pelo nosso psiquismo, pelos próprios processos, das funções superiores. Afinal de contas, a mediação é um processo que possibilita a aquisição de funções superiores. Tá certo? E aí, eu mato a charada para vocês. Eu vou continuar lendo aqui, mas eu já mato a charada. Nós nascemos com as funções psicológicas básicas. Perfeito? E aqui. Então, tem o pensamento, tem a linguagem, há o encontro deles, uma coisa fantástica, que o Vigosa vai trabalhar bastante com isso. E aí, em determinado momento, a mediação passa a ser possível. Ou seja, nós não nascemos com a mediação. Essa estrutura de aprendizagem, essa forma de aprendizagem, melhor falando, não nasce conosco. Nós vamos, digamos, desenvolvê-la, eu não vou usar maturacionar, porque não é do Vigosa, mas nós vamos desenvolvê-la ao longo do tempo, para obter as funções psicológicas superiores. Perfeito? Quando os signos culturais vão sendo internalizados pelo sujeito, é quando os humanos adquirem a capacidade de uma ordem de pensamento mais elevada. Afinal de contas, é essa ordem que vai permitir que eu faça a internalização das funções superiores, o desenvolvimento, melhor falando, não internalização, mas o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, através da internalização dos processos internos e através da reorganização dessa relação intra e interpessoal. É complexo. Não, não é. É fácil, é bem tranquilo. O conceito de mediação demonstra exatamente a maneira como o ser humano tem acesso ao conhecimento por meio do outro. É através de adultos e crianças mais velhas e dos recortes operados pelo sistema simbólico de uma determinada cultura que a criança internaliza o conhecimento. Aí você deve lembrar, professor, eu lembro da sua aula, quando o senhor fala lá, sei lá, de zona de desenvolvimento, a mediação vai estar aí. O papel do professor, o professor como outro, como um adulto, que vai entrar no nível da criança e vai mostrar para ela como ela pode fazer esse aprendizado. A mediação está aqui, mas nós precisamos de mais informação. A mediação para bigotes que consiste em fazer um processo simples de estímulo-resposta, um ato complexo por ser mediado, em que a relação deixa de ser direta e passa a ter a intervenção de um elemento externo. A mediação cria as possibilidades de relaboração, recriação da realidade. Mediação em termos genéricos é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. A relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento externo. Perfeito? Eu preciso desse elemento externo fazendo aqui o papel de um mediador dentro desse campo, relacionado, claro, com as zonas de desenvolvimento. E aí, o que a mediação forma? Se liga aí. Eu coloquei algumas perguntas já para orientar aqueles que nunca ouviram falar do assunto. Através da aprendizagem, forma os processos psicológicos superiores. A mediação forma os processos psicológicos superiores. Os significados das palavras fornecem a mediação simbólica entre o indivíduo e o mundo. Ou seja, é no significado da palavra que a fala e o pensamento se unem em pensamento verbal. Fala e pensamento. Você já estudou isso? Lá, próximo dos dois anos, você já estudou isso comigo também e sabe do que a gente está falando. É uma relação direta ou mediada? E é Vigótese que vai dizer. Vigótese de acordo com a interpretação que eu tive da fonte que foi usada nessa questão. É mediada pelos processos psicológicos do sujeito. É uma relação direta entre objetivo e subjetivo. Perfeito? Aqui que está o grande pulo do gato. Então, essa mediação desenvolve os processos psicológicos superiores e é mediada por esses processos para realizar novas mediações. É simples assim. Quando surge a mediação, presta muita atenção. Os processos de mediação também sofrem transformações ao longo do desenvolvimento. Isso aqui está copiado e colado. Vou mostrar para vocês a referência. Os processos de mediação também sofrem transformações ao longo do desenvolvimento do indivíduo, que é a nossa letra D. Que é a nossa letra D. Justamente por constituir funções psicológicas mais sofisticadas, os processos mediados vão ser construídos ao longo do desenvolvimento, não estando ainda presentes nas crianças pequenas. Está aqui, gente. Está aqui o resultado. Então, do que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte. Imagina, eu tenho uma caixinha aqui de processos psicológicos superiores. Certo? Eles começam a surgir assim muito mal, de uma forma muito fragmentada. Vem a mediação, que eu vou colocar no mesmo nível desses processos psicológicos superiores. Por quê? Porque eu vou dizer que isso daqui, junto com a memória, com a atenção, com a socialização, com a personalização, e mais um bocado de coisa que Vigózzi não enumerou, obviamente, alguns ele falou, mas não enumerou todos, junto com esses processos psicológicos superiores, eu vou falar em uma inter-relação. Então, do mesmo jeito que a nossa memória vai se desenvolver ao longo do tempo, nós vamos utilizar memórias cada vez mais rebuscadas, os processos mediacionais também vão sofrer essa alteração. Ok? Eu tentei explicar aqui algo que é uma pura decoreba da banca. A banca copiou e colou, ou se inspirou para realizar essa questão, a partir desse livro Aprendizado e Desenvolvimento da Marta Coll. Fantástico. Um livro famosíssimo e bem baratinho, se você quiser comprar lá na estante virtual. Bom, para nós terminarmos, uma curiosidade aqui que vai além do livro, mas, como aprendi recentemente isso, decidi colocar, talvez, para a sua próxima prova da VUNESP. Temos tipos de mediação? Sim, temos, na verdade. Temos tipos de mediadores. Não sei se caberia falar tipos de mediação. Nós temos os mediadores, os signos e instrumentos. Signos e instrumentos. Então, dá uma olhada aí. O instrumento é o elemento interposto entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformação da natureza. É uma coisa objetiva, prática, você consegue segurar com as mãos. Os signos, por sua vez, também chamados por Vigotes, que de instrumentos psicológicos, são orientados para o próprio sujeito, para dentro do indivíduo. Dirigem-se ao controle das ações psicológicas, seja do próprio indivíduo, seja de outras pessoas. São ferramentas que auxiliam nos processos psicológicos e não nas ações concretas como instrumentos. Tranquilo até aqui? Matamos essa nossa primeira questão, a questão número 31, gabarito letra B de dado. Vamos para a segunda questão. A minha ideia aqui, claro, não é ensinar Vigotes, tudo que eu sei sobre mediação, mas trazer as informações necessárias para que vocês acertem a questão. Questão número 32, de acordo com as concepções de Donald Winnicott sobre o desenvolvimento humano, a transicionalidade, transicionalidade, que é importantíssima, que surge no segundo estágio do desenvolvimento humano, de acordo com a classificação do Winnicott, ela pode ser observada a partir do estágio denominado, aí tem letra A, B, C, D e E. Certo? Não vai confundir. Donald Winnicott, ele tem os estágios do desenvolvimento de acordo com ele, a dependência absoluta, a relativa, a independência e tal. Vamos ver daqui a pouquinho, mas não confunda com os estágios freudianos. O que eu quero que vocês guardem? Primeiro, vamos dar uma olhada no mapinha mental que eu sempre trabalho nesse campo. Bem rapidamente, nós vamos ter três fases de desenvolvimento humano de acordo com o Winnicott. Primeiro, a fase da dependência absoluta, depois você dá uma pausa e dá uma lida aí. Segundo, a fase da dependência relativa. E terceiro, a independência relativa. Eu quero centrar a explicação dessa questão na fase da dependência relativa. Olha só, o bebê começa a reconhecer objetos fora da relação mãe-bebê, faz separação entre eu e não eu, até porque aqui ele está tão fragmentado, ele não consegue fazer diferenciação nenhuma. Então, não faz sentido em falar em um espaço transicional, um objeto transicional. Por quê? Está tudo muito mesclado, muito fundido. Aqui, o bebê não distingue o eu do não eu. nessa fase da dependência relativa, sim, há essa distinção. O bebê, a criança, já é capaz de se situar no tempo e no espaço, perfeito? Ele percebe a mãe como separada dele, então tem angústias, tem problemas, tem dificuldades. E olha só, o termo transicional indica que essa atitude da criança ocupa um lugar intermediário entre as realidades externa e interna. Então, nesse sentido, gente, quando eu uso espaço transicional, objeto transicional, eu estou dizendo para vocês que eu não posso entender que a criança está na fase da dependência absoluta. Não posso. Eu tenho que necessariamente dizer que ela começou, ela está na fase da dependência relativa, que é o momento onde ela separa o que está dentro e o que está fora, as realidades interna e externa. Seguindo, numa tentativa de amortecer o choque provocado pela conscientização da tensão entre ambos os aspectos da sua vida. Esse espaço existente entre o mundo interior e o mundo externo é chamado de espaço transicional. Esse espaço, lendo de novo, para você guardar no seu coração, esse espaço existente entre o mundo interior e o mundo externo é chamado de espaço transicional, que persiste ao longo de toda a vida, sendo ocupado por atividades lúdicas e criativas diversificadas, através dos quais o ser humano busca aliviar a permanente tensão. Antes de tudo, o surgimento dessa dimensão transicional no desenvolvimento da criança é sinal de que a mãe da primeira fase foi suficientemente boa. É algo saudável, é algo natural e bastante desejável. Galera, questão número 32, portanto, nós estamos trabalhando com a letra A, corretamente. dependência relativa, esse espaço de transicionalidade só pode ser observado a partir da etapa da dependência relativa. Aí ele fala de estágio, aí tem rumo à independência, não é nome de estágio, não, ou estado, não tem problema. Independência relativa, independência absoluta, gente, não existe independência absoluta, o sujeito só tem independência absoluta quando ele morre, tá? Então vamos apagar aqui para não gerar nenhum tipo de confusão. Rumo à independência não existe. Dependência absoluta e independência relativa não são os estágios ou estádios que apresentam essa característica. Perfeito? São só três. O último é a fase da independência relativa, não existe independência absoluta. Vamos lá, então, questão de número 33 na tela, só que eu quero fazer aqui um pequeno retorno às outras questões só para você prestar atenção em algo. Olha só, questão número 33 fala de quem? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Questão número 32 vai falar de Winnicott, certo? Questão 32 fala de Winnicott e questão número 31 fala de Vigotsky. Então eu tenho uma questão de desenvolvimento, questão número 32, segunda questão de desenvolvimento, questão número 33, terceira questão de desenvolvimento. Perfeito? Eu volto a dizer, geralmente a banca apresenta blocos, mas ela apresenta maldade também. Olha só como que começa essa questão. Vem comigo. Uma mãe pode... Você acabou de responder uma questão de Winnicott e aí você está pensando na teoria winnicottiana. E daí você vai para essa questão e pensa besteira. Olha só. Uma mãe pode se mostrar indisponível para amamentar o seu bebê de três meses de idade. Sempre três meses essa informação vai ser importante. Simplesmente porque está muito ocupada com os cuidados dedicados ao seu filho mais velho. e mesmo assim pode ser vivenciado pelo seu bebê como uma figura hostil rejeitadora e indiferente. Você já está imaginando lá a mãe suficientemente boa pensando um monte de besteira. Calma. Olha o que o comando da questão pede. O comando da questão pede o seguinte. Segunda perspectiva da teoria das relações objetais. Gente, teoria das relações objetais, Melanie Klein, nome da minha gata, para você ver o quanto que eu gosto dessa teoria. Certo? Essa vivência é possível por quê? Criança com três meses de idade é uma criança que está lá trabalhando ainda com a posição esquizoparanoide. Isso é fácil. E aí vamos direto para as assertivas. O mundo representacional do bebê dessa idade já é capaz de separar claramente o mundo interno do mundo externo. Não, porque isso só vai acontecer depois na segunda etapa, na posição depressiva. Letra B. Vem comigo. A internalização das relações objetais não é possível em função da intensa coesão do ego do bebê nessa fase de envolvimento. Se eu estou na posição esquizoparanoide, o ego, ele não funciona, gente. O ego, ele ainda é não coeso, ele ainda é rudimentar, ele é primitivo, ele está fragmentado. Então, a primeira parte, a internalização das relações objetais ainda não é possível, eu posso até dizer que está correto, mas quando eu digo em função disso, está errado. Está errado. Ok? A criança, na verdade, já internaliza algumas coisas, mas de forma muito precária. Muito precária. Tanto é que ela tem um objeto, ela tem o seu bom e o seu mal. Ela não internaliza do jeito certo. Ela tem o seu bom e o seu mal. Na posição esquizoparanoide, na segunda posição, posição depressiva, ela tem a mãe boa, a mãe não boa. Está certo? Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. Ela internaliza. Os impulsos que ela vive ali não são, isso já é outro assertivo, orientados prioritariamente para as descargas fisiológicas. Não. Ela tem um psiquismo do seu ego rudimentar funcionando nessa primeira etapa. Vem comigo. Letra C. O protótipo de uma relação amorosa só pode se constituir para um bebê depois do seu primeiro ano de vida. O que seria dizer, o que seria equivalente a dizer depois da posição depressiva. Está errado. Não, não. Já na posição depressiva, eu encontro as relações amorosas, as vinculações. Na primeira fase, na posição esquizoparanoide, e eu vou falar aqui sem tanta convicção, porque surgiu agora essa pergunta em mim. Eu acredito, se você tiver outra opinião, não tem problema, manda para o fórum, conversa, manda para os grupos do WhatsApp que a gente troca uma ideia. E aí eu corrijo depois no PDF, mando uma notinha extra no PDF, não tem problema. Mas assim, eu acredito que essas relações amorosas e vinculações, elas só acontecem quando a criança identifica que existe um mundo externo. E isso vai acontecer, de fato, acontece na posição esquizoparanoide, mas ainda de forma rudimentar. No entanto, as relações amorosas como nós conhecemos, elas vão se dar a partir, como nós conhecemos, a partir da posição depressiva, segunda etapa. Perfeito? Então, essa letra C, ela fica um pouco complicada, dizer que só ocorre depois. Até porque, curiosidade, se você não sabia, vai saber agora, para a Melanie Klein, essas posições esquizoparanoide depressiva vão se ciclar ao longo da vida. Se você não viveu esse amor nesse primeiro ano de vida, como que você vai ter depois? Não vai. Letra D, os impulsos de um bebê nessa fase são prioritariamente dirigidos à descarga de tensões provocadas pelas necessidades fisiológicas. Está errado. É o mundo psíquico que vai dirigir esse impulso. Letra E, que é a nossa correta, o objeto que foi internalizado pelo bebê não está necessariamente correlacionado com o objeto real, externo. Às vezes, é um objeto interno. Questão número 33, gabarito, letra E. Alguns comentários apenas, na teoria das relações objetais de Melanie Klein, aos três meses a criança está na fase esquizoparanoide. Nessa fase, o bebê não consegue separar mundo interno de externo. O ego é fragmentado. O protótipo de uma relação amorosa começa a ocorrer a partir da fase depressiva, lá mais ou menos a partir dos seis meses de nascimento. Os impulsos do bebê são aleatórios e vão além das descargas das tensões provocadas pelas necessidades fisiológicas. Além disso, o objeto que foi internalizado pelo bebê não está necessariamente correlacionado com o objeto real externo, pois tudo ainda está cindido. Ok? Questão número 34, acho que não vai dar para corrigir as dez questões não, mas vamos pelo menos mais uma. Uma professora da rede pública, foram três de desenvolvimento, vamos identificar qual que é o assunto dessa. Questão número 34, uma professora da rede pública procurou um psicólogo de um serviço de saúde mental solicitando orientação para lidar com o caso de criança que relatou uma situação de abuso sexual. Uma psicóloga lidando com o caso de abuso sexual. O psicólogo orientou, aliás, uma professora procurou um psicólogo para orientações acerca de um caso de abuso sexual. O psicólogo orientou corretamente a professora sobre a notificação e encaminhamento do caso, como diz o ECA, por exemplo, e enfatizou que ela cuidasse para que os colegas não soubessem do fato. O pedido para que o ocorrido não fosse divulgado aos colegas de classe. Então, vamos lá. O psicólogo orientou corretamente a professora sobre a notificação e encaminhamento do caso. Tranquilo. enfatizou que ela cuidasse para que os colegas não soubessem do fato. Gente, eu vou entender aqui que quando fala os colegas são os colegas de classe da turma da criança, certo? Eu não vou entender que são os colegas outros professores. São os colegas de classe. E aí, tem o seguinte, o pedido para que o ocorrido não fosse divulgado aos colegas de classe. Eu quero saber qual que é a avaliação. Então, na minha opinião, o professor erra, tá? E antes disso, eu sei que você leu todas as questões e já resolveu tudo porque aqui, a gente não anda em primeira marcha, nem em segunda, nem em terceira, não. A gente acelera bem. O que que acontece? Na minha interpretação, o entendimento da resposta dada pela questão passa por uma interpretação negociada, digamos assim. Então, existe o conhecimento básico, geral e um mais específico. Esse mais específico é o que deveria ter sido cobrado. e não o geral. Vamos dar uma olhadinha aqui no que está na questão. Letra A. Impede que as outras crianças da escola aprendam com o relato do colega a evitar situações de abuso. Gente, não necessariamente, não necessariamente nessa questão 34, vai impedir, tá? Essa letra A está errada. Letra B. Pode proteger aluno de um processo de vitimização secundária e de bullying. Guarda essa expressão. Essa foi a resposta correta. Questão 34, gabarito letra B. Vitimização secundária e de bullying. Foi dado pela questão. Eu tenho dúvida se isso aqui deveria ser secundário ou terciário, mas eu quero que você ganhe o seu ponto na hora da questão mesmo, certo? Não na hora do recurso. Letra C. Subestima a capacidade dos outros alunos para acolherem e defenderem a colega que foi ofendida. Eu não tenho nenhuma evidência disso. Letra D. Viola o preceito de que os casos de ofensa sexual e violência devem ser objeto de interesse público. Não. Isso daqui que foi trabalhado não significa nada disso. Evita o aparecimento da sensação de culpa e vulnerabilidade na criança? Não. Não. Dá para responder pelo bom senso? Dá. Mas eu vou além da questão. Eu entraria com recurso nessa. Aliás, entraria não porque provavelmente marcaria a letra B. Porque as outras são muito absurdas. No entanto, acredito eu que eles usaram a expressão vitimização secundária de um modo geral. Então, a primeira... Olha só como é a situação para vocês entenderem. Senso comum. Vitimização primária. Ocorreu abuso. Vitimização secundária. É a consequência desse abuso. Será que é assim? Vamos dar uma olhadinha aqui no que se usa atualmente dentro da área. Na verdade, há uma imprecisão. A vitimização primária é aquela causada pelo agente criminoso ao cometer um crime contra o indivíduo. A vitimização secundária é causada pelo agente público que ao invés de resolver o problema da vítima de modo digno acaba por julgá-lo e desacreditá-la. E por fim, a vitimização terciária é causada pelas pessoas que circundam as relações sociais da vítima. Estes que também deveriam acolhê-la ao invés de apontar-lhes o dedo como fossem culpados pelo evento criminoso. Na questão, estamos falando de vitimização terciária e não secundária. Não sei se deu para entender isso, mas eu já explico aqui. Então, vamos imaginar. A criança sofreu abuso. Certo? Vitimização primária. Está tendo... Não teve apoio do Estado. A polícia não foi atrás, a delegacia, o ECA não protegeu, o psicólogo não foi lá. Vitimização secundária. O que seria a terciária? É a consequência. A família não está acolhendo, não está ajudando. Os amigos, a escola, se fosse no campo de trabalho, não estão acolhendo também. Isso seria vitimização terciária. Professor, essa classificação minoritária não é a maior que tem. Agora, entenda, por favor, até para nós encerrarmos aqui esse vídeo. Nas próximas, eu continuo com as questões. Eu me empolgo falando e sempre acho que é possível trazer um pouco mais de informações para vocês. Entenda o seguinte, questão de concurso é mais... É um negócio tão sério que você não pode inventar de colocar tanto ali a vida real. Questão de concurso. Há um conflito das duas classificações na questão? Não. Há uma imprecisão? Há. Na hora da prova, você identificou a imprecisão, mas a assertiva é a menos errada? Ou é possível forçar muito a interpretação para que ela fique correta? Faça isso. Seu compromisso não é com a verdade. Prova Unesp, o compromisso não é com a verdade. É com a questão assertiva dada como correta. Tranquilo? Eu entraria com recurso, porque essa daqui é a visão mais ampla, que inclusive a Unesp já cobrou em prova, acho que foi para juiz, para procurador, enfim, para outras áreas. Tranquilo? Galera, é isso. Espero que vocês estejam gostando, curtindo, acompanhando. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui e essa primeira aula vai para o YouTube, é a única aula do nosso curso de questões comentadas da Unesp, que eu acho que vai ter uma carga horária maior do que o que foi prometido na descrição do curso e que vocês vão respirar, viver, acompanhar, enfim, vocês vão começar até a elaborar a questão da própria Branca. Um grande abraço e até as próximas aulas. Tchau! E aí Tchau! Tchau!